Oh, 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 you're still the one Não mata a gente Um lugar que seja longe Você está distante Partiu e eu sempre esperei Vencer, vencer Saber, saber Que amar é viver Seja onde for o céu O escuridão Não sinto medo De solidade É still the one I'm around to The one that I belong to É still the one I'm on It's still the one that I love The only one I'm around to It's still the one I'm around to The night Ain't nothing better We beat the odds together I'm glad we didn't listen We'll look at what we want On this end Vencer Saber Que amar é viver Esquerda onde for o céu O escuridão Não sinto medo De solidade É still the one I'm around to É still the one I'm around to É still the one I'm on For the night É still the one that I love The only one I dream of É still the one I kiss É still the one I want to É still the one I want to É still the one I kiss It's still the one I love The only one I dream of É still the one I kiss Good night Não há pra gente Um lugar que seja longe É still the one I need to É still the one I love É still the one I have